Quer iluminar todos os seus ambientes montanos com super consultoria, dica que eu adoro, essa loja linda. Mari, conta pra gente, o que você vai falar hoje pra gente de dica? Essa semana eu mostro pro nosso cliente de casa, quem ainda não conhece principalmente, a linha dos painéis de LED, que são luminárias bastante práticas, não entra em seto, fora a economia de energia, por consumo de LED, não aquece o ambiente. E esses apartamentos que as construtoras lançam em Piracicaba e mensalmente, né, vários apartamentos, então nós pensamos já numa iluminação geral pra esse apartamento que, detalhe, com 10 parcelas de R$65, você tem esse apartamento seu todo iluminado de cara. Quanto que é a parcelinha? 10 parcelas de R$65, você já tem todo o seu apartamento iluminado. Nesse padrão, né, desses lançamentos. E olha só, aqui nós temos peças de sobrepor, se o seu apartamento está na laje, peças de embutir, que são as mais finas, uma iluminação neutra, mais aconchegante pra sala, pro quarto, uma iluminação branca, mais pra áreas de utilidade, como cozinha, lavanderia e banheiro. Então são peças que estão com tudo, qualidade, que a Montanos não abre mão da qualidade, você tem tudo a pronta entrega e com esse valor você tem o seu apartamento todo iluminado já pro fim do ano, passar o Natal na casa nova. Entendeu, né, ela entende tudo dessa parte aqui, o melhor é que você chega e fala, ah, eu preciso pra ter um ambiente, então ela vai te mostrar exatamente dentro da necessidade do que você precisa. Agora eu sei que tem mais aqui na loja, né? Tem muito mais, a loja tem iluminação pra área interna, pra área externa, os lustres, um mais lindo que o outro. Cristal, eu amo essa parte, você sabe, né? Cristal, uma linha mais básica, mais clean. Já os lançamentos desse ano, iluminação, já chegaram aqui na loja e agora as vendas intensificam-se, porque o pessoal quer passar o final do ano na casa nova. É agora o momento. É agora o momento. Então vem pra Montano, sintam-se todos muito bem convidados, sejam bem-vindos à nossa loja e nós temos tudo a pronta entrega e a parte das lâmpadas também. Olha que bom, então quer dizer, você vai encontrar pendentes, paflons também, você vai encontrar arandelas, tudo pra área interna, área externa e lógico, aquele projeto de iluminação maravilhoso. Então nós vamos até a obra com o cliente ou traga sua planta até nós, os clientes trazem fotos dos ambientes que ajudam bastante e deixa com a Montanos, nós iluminamos tudo de bom gosto e qualidade pra vocês. Afinal, essa menina nasceu aqui dentro da loja, né gente? Ela entende realmente do que ela faz. É uma venda consultiva pro nosso cliente. Qual que é o endereço daqui? Nós estamos aqui em Piracicaba, na rua Governador Pedro de Toledo, 1634. E o telefone? O telefone é 34229416. Se você prefere falar antes com a gente pelo WhatsApp, é 998633234. E tudo isso e muito mais na nossa página no Facebook, Montanos Lustres. Parabéns! E aí